Alô galerinha, você geração concurseira que nos acompanha aí de qualquer lugar do Brasil. Hoje, diretamente aqui do quadro, na sala de aula com o professor Júlio César, para falar um pouco sobre carência, legislação previdenciária com o mestre e com vocês. Bom, carência é um dos temas mais interessantes da legislação previdenciária. Todos nós sabemos o que é carência. É muito utilizado, por exemplo, no plano de saúde que você faz. Então, carência significa um número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para a obtenção de determinado benefício. Com relação à carência previdenciária, tem um detalhe muito interessante. É que um dia trabalhado no mês é contado como se fosse uma contribuição mensal. Exemplo, vamos imaginar a situação de um empregado que foi admitido no dia 31 de janeiro. Então, o dia 31 de janeiro é contado como uma contribuição mensal. E ele foi demitido, ou pediu demissão, no dia 1º de dezembro. Então, mesmo trabalhando só um dia do mês de dezembro, é contado como uma contribuição mensal. Para fim de carência, quantas contribuições esse segurado possui? Doze contribuições mensais. Visto que o dia 31 de janeiro é contado como uma contribuição, e dia 1º de dezembro é contado como outra contribuição. Então, de janeiro a dezembro, ele tem doze contribuições. Agora, para tempo de contribuição, aí é contado de data a data. Então, esse segurado tem dez meses e dois dias como tempo de contribuição. A carência, ela é contada conforme a forma de filiação do segurado. Então, se o segurado for empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, então a carência é contada a partir do início da atividade. E o recolhimento é presumido. O que quer dizer presumido? Que esses três segurados, eles não precisam comprovar que houve recolhimento. Porque o recolhimento é competência do tomador do serviço, da empresa, do empregador, do empregador doméstico. Agora, se esse segurado for contribuinte individual e facultativo, e os dois são responsáveis pelo recolhimento da própria contribuição, então a carência para esses dois segurados é contada a partir da primeira contribuição ser atraso. Por exemplo, o mês de janeiro, o vencimento da contribuição é dia 15 de fevereiro, mas ele efetuou o pagamento dia 20 de fevereiro, ele pagou a primeira com atraso. O mês de fevereiro, vence no dia 15 de março, ele pagou em dia, ele pagou sem atraso. E o mês de março, vence dia 15 de abril, e ele pagou com atraso. Qual é a situação desse segurado? O mês de janeiro não vai contar para a carência, porque foi pagado com atraso. Para a carência vai contar a partir do mês de fevereiro, mesmo em março, com atraso. Qual é o março? Conta para a carência, porque tem o mês anterior sem atraso. Então, para a carência de segurado tem dois meses, fevereiro e março. E para tempo de contribuição, três meses. Um exemplo para a gente ver, uma mulher, ela pagou a competência novembro de 88, sem atraso. E está em atraso desde dezembro de 88, ela está em atraso. E ela paga tudo de uma vez. Tudo que ela pagou conta para a carência, porque ela já pagou a primeira sem atraso. Agora, se essa mesma mulher, ela hoje, dia 1º de dezembro, ela comprovar que exerceu atividade de advogada, que é contribuinte individual, e ela recolhe tudo em atraso. Não vai contar para a carência, porque ela está pagando tudo em atraso. Vai contar para a tempo de contribuição, nos 30 anos. Essa situação se aplica para quais segurados? O contribuinte individual e facultativo. O segurado especial, ele pode contribuir através do carneiro. Se ele contribuir dessa forma, conta para a carência a partir da primeira sem atraso. Se ele deseja o benefício no valor mínimo, aí ele vai comprovar tempo de atividade rural. Para esse segurado especial com benefício no valor mínimo, ele precisa comprovar que exerceu atividade rural durante 12 meses com a possível doença, ou 180 vezes com a aposentadoria. Diferença entre carência e tempo. A forma como é contada. A carência é número de meses. Tempo de contribuição, anos, meses e dias. Tudo que é carência é tempo, mas nem todo tempo é carência. Por exemplo, é contado como tempo de contribuição, mas não conta para a carência. Perigo paga em atraso, sem a existência do mês anterior, paga em dia. O perigo de que o segurado recebeu auxílio doença e tempo, conta para a carência, mas não conta para a tempo. Serviço militar obrigatório e aviso pré-videntizado, da mesma forma. No RGPS, nós temos benefícios que exigem carência. Quais são os benefícios? Auxílio doença, aposentadoria por idade, salário e maternidade para segurar e contribuir, de que me dói com a apotadinha. Os outros benefícios, e mesmo o auxílio doença e, no caso, aposentadoria por invalidez, pode dispensar carência, se for um acidente, por exemplo. Ok? Então, tema bem interessante e aqui está de forma bem sistemática. Bem sistemática e bem resumida. Bem, galerinha, fica antenado conosco aí. Obrigado, prof. Júlio César. Ele fez um grande resumo aí em cinco minutos. Se garantiu. Legiação previdenciária com o mestre Júlio César, aqui no Colégio Jardim de Concurso. Vem para tirar dentes. Grande conquista começa aqui. Inscreva-se no canal Alô Galerinha. Clica aí, crítica, se você não tem dúvidas, vem para cá. Profizinho, tchau para a galerinha. Valeu, prof. Brigadaço. Valeu. 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 Valeu.